Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Os números confirmam de cada 10 acidentes no trabalho, 8 acontecem com terceirizados. Há justiça do trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Você sabe o que isso representa? Então não saia daí porque o TV TST já está no ar. E para ficar ligado nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, a gente começa com um resumo das principais notícias da semana. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho vai seguir padrões de acessibilidade e usabilidade. As mudanças no sistema vão ser propostas por um grupo de trabalho composto por especialistas, servidores e magistrados, portadores de deficiência. Com os novos padrões de usabilidade, qualquer pessoa vai poder usar de forma efetiva o sistema digital. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Metroviários de São Paulo vai ter que pagar R$ 50 mil de multa por causa de uma paralisação de 24 horas realizada em 2006. Na época, o Tribunal Regional do Trabalho Paulista determinou que todas as linhas continuassem funcionando nos horários de pico e 80% nos demais horários, o que não foi feito. O caso chegou na sessão de dissídios coletivos do TST e o relator do processo, o ministro Fernando Eisuono, multou o sindicato. A quinta turma do TST condenou a rede de lojas de roupa Marisa a pagar R$ 20 mil de indenização por dano moral a uma auxiliar de promoção chamada de velha e feia pelo chefe. Para o relator do caso, o ministro Emanuel Pereira ficou comprovado por meio de testemunhas que a funcionária era tratada de forma diferente dos outros colegas de trabalho. A oitava turma manteve a decisão regional que condenou a Vale a pagar um maquinista adicional equivalente a 18% do salário, conhecido como auxílio solidão. A parcela também é conhecida como acordo viagem maquinista e é concedida ao empregado que conduz trens, sem a companhia do maquinista auxiliar. Ao analisar o caso, o relator do processo, o juiz convocado, Sebastião Oliveira, destacou que a empresa não conseguiu comprovar que a decisão do Tribunal Regional de Minas Gerais contrariou a jurisprudência trabalhista. O empregado que tira cópia de prontuário de paciente do hospital que trabalha para servir como prova no processo judicial pode ser demitido por justa causa. Foi essa a decisão da sexta turma ao analisar o caso de uma funcionária gaúcha que apresentou os prontuários médicos para provar que mantinha contato com doenças perigosas e, por isso, tinha direito ao adicional de insalubridade. O relator do processo, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, entendeu que a atitude da empregada justifica, sim, uma demissão por justa causa. As diferenças são grandes nas condições de trabalho, nos direitos e até nos acidentes. O índice é bem maior entre os terceirizados. Mas por que será? O TVTST foi buscar a resposta. Quando o ambiente de trabalho oferece riscos, a atenção e o cuidado precisam ser redobrados. Mas isso nem sempre acontece. Nesta obra, em Brasília, é possível ver operários em diferentes atividades. E o pior, sem a menor segurança. A segurança sempre é encomendada. Muitos não cumprem direito, mas sempre é encomendada a segurança. No lugar dos chamados EPIs, sigla que define os equipamentos de segurança, se vê uniforme velho e botina rasgada. Hoje em dia, é bota, é capacete, é uniforme. Dependendo da altura, é cinto de segurança. É tudo isso, né? E aqui o senhor não está usando a luva, a bota, por quê? É, não, bota, bota, eu tenho. É porque essa daqui, é porque tem um nó cego aí, eu cortei um pedaço, porque ele não estava aguentando nele dentro. Seu Raimundo não é o único. O problema se repete com os outros funcionários da construção. E um detalhe importante, a maioria é terceirizada. Por que você não está usando equipamento de proteção agora? Como nós estamos terceirizados, ainda está em falta. O rapaz fez o pedido, mas ainda não chegou até as nossas mãos, aí nós não usamos. Aí tem que ter a fiscalização, alguém que cobre, acima, mais alto que nós, para poder cobrar. Nós cobrando, mas mesmo que nada, né? Em obras, por exemplo, é comum que as empresas terceirizem parte dos serviços que são mais especializados. O problema aparece quando esses funcionários terceirizados recebem um tratamento diferenciado. Em outras obras que eu já trabalhei, a pessoa que era terceirizada, às vezes, tinha um tratamento diferente, o que era com a empresa responsável. João Barbosa, que já presenciou o acidente de vários colegas, concorda. Com certeza. Para você ter uma ideia, nós temos encontrado em canteiro de obra, os empregados da contratante principal estão tomando café numa mesa lá. Café com leite, pão, manteiga, como está na convenção. Hoje é café com leite e dois pães com manteiga. É obrigado a servir o almoço no ambiente de trabalho. E os terceirizados não têm o café da manhã, não têm o almoço. A empresa é obrigada a fornecer dois uniformes, botina, luva, capacete, cinto e tudo. O terceirizado não tem. E essa diferença, segundo ele, aparece até nos acidentes de trabalho. Os acidentes das terceirizadas, os trabalhadores ficam totalmente desamparados, porque muitos deles não têm nem sequer carteira assinada. Seu Clarindo sabe o que é isso. Quando trabalhava como terceirizado, sofreu um acidente que resultou em uma lesão na coluna. Um ano depois, e ainda não consegue voltar ao trabalho. Continuo usando medicamento para diminuir as dores. E eu me sinto inseguro, porque sei que não posso trabalhar mais. Não sou pessoa mais de todos os serviços, igual antes eu fazia no caso de serviços pesados, como era a minha área. Além da dor, ele também carrega a preocupação de não receber assistência da empresa em que ele trabalhava. Meus filhos ligaram para a empresa, pedindo a ambulância. A empresa falou que não era mais obrigação da empresa, que é a parte dela que ela já tinha feito. Mas o que fazer para reduzir os acidentes entre os terceirizados? Por que acontece com tanta frequência com uns e com os empregados das empresas não? Será que a segurança está sendo deixada de lado? O que e como mudar? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta urgente. No Brasil, os empregados terceirizados somam mais de 10 milhões. Entre eles, o índice se preocupa e atinge as mais diversas áreas de atuação. De cada 10 acidentes no emprego, 8 são com terceirizados. É melhor enterrar um operário do que investir em segurança. Para eles, esquece que o maior patrimônio que eles têm são os trabalhadores. Porque ele é quem mantém a produtividade, a qualidade, o produto dele que vai crescer. Esta precarização com os empregados é um fruto da situação legal que a terceirização vive atualmente no Brasil. Por este motivo, tem-se reforçado e intensificado a busca por uma legislação, por uma disciplina legal do Instituto que até o momento, não possuindo esta proteção legal, vai acabar sendo vítima de maiores acidentes exatamente porque não tem um procedimento específico a ser delineado por lei. O Brasil ainda não tem uma lei que regulamenta a terceirização. Por enquanto, as decisões da Justiça seguem os passos da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, a empresa que contrata serviços terceirizados também é responsável solidária em caso de acidente. Isto porque a culpa pela não manutenção de um ambiente livre de riscos de acidente seria de ambas as empresas. Assim como a culpa da empresa prestadora de serviços pela eleição e pela vigilância de uma empresa idônea e que não submeta os seus empregados a riscos de acidente de trabalho. Mas para reduzir o número de acidentes de trabalho entre os terceirizados, é preciso muito mais que isso. O ponto nodal seria definir as formas de responsabilização e, ainda mais importante do que isso, a fiscalização pelo governo dessas empresas terceirizadas, para evitar que, assim como no trabalho informal, a falta de fiscalização acabe gerando relapso dos empregadores, dos maus empregadores. E no próximo bloco tem julgamento na sessão de dissídios individuais. É daqui a pouco. Até já! A Súmula 428 do TST fala de horas de sobreaviso. Se você anda com o celular ou pager da empresa, é bom ficar ligado. A Súmula 428 diz que o uso pelo empregado de aparelho de comunicação, como o BIP, pager ou celular, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, já que o empregado não permanece na residência aguardando a qualquer momento uma convocação para o serviço. Quando da edição da CLT, que data dos anos de Getúlio Vargas, ou seja, temos um bom tempo aí de CLT, esse cidadão, normalmente naquela época os ferroviários, tinham que ficar em suas casas aguardando o telefonema de seus patrões para poder entrar em serviço. Isso tirava dele a liberdade de locomoção, ele não tinha como sair da sua casa, não tinha como programar nada com sua família, ele ficava preso dentro de sua residência. Com seu direito de ir e vir restringido, simplesmente para poder atender o telefonema e entrar em ação. Hoje em dia, com a telefonia móvel, esse cidadão tem mobilidade, ele pode ir e vir, ele pode programar alguma coisa com seus familiares, ele pode ir passear no shopping center, por exemplo. Contanto que ele esteja com esse equipamento de telefonia móvel, ou um BIP, ou um pager, para poder receber o chamado de seu patrão para o trabalho, é entendido atualmente que ele não tem a sua liberdade de ir e vir restringida. E nesse sentido veio a edição dessa súmula, para consolidar esse entendimento. Para os ministros do TST, os conselhos de fiscalização do exercício profissional podem contratar empregados sem ter que fazer concurso público. Os conselhos profissionais são entidades criadas em lei com o objetivo de fiscalizar e regulamentar as profissões. Sempre que uma profissão é regulamentada, automaticamente é criado um conselho profissional para administrar a atividade. Este advogado explica que os conselhos, apesar de serem mantidos com o dinheiro dos impostos, têm autonomia administrativa e financeira. Por isso, a contratação de pessoal não precisa ser feita por meio de concurso público. Apesar desses conselhos serem mantidos por tributos, são contribuições de interesse de categoria profissional, criada em lei, como eles têm essa autonomia prevista na norma, essa autonomia administrativa, eles têm a liberdade de não fazer o concurso público e poder contratar para o CLT por um processo de seleção interna. No artigo 58, diz que os empregados dos conselhos são regidos pela CLT, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento desses funcionários para o quadro da administração pública, direta ou indireta. Foi com base nesse entendimento que a Sessão 1 de Decídios Individuais do TST negou o pedido do Ministério Público do Trabalho que queria impedir a contratação de empregados do Conselho Regional de Odontologia do Piauí sem concurso público. O MPT também pediu que fosse afastado do cargo todo trabalhador que não fosse concursado. O relator do processo, o ministro Aloysio Correia da Veiga, deu razão ao Ministério Público, mas o ministro Vieira de Melo Filho abriu divergência e ressaltou que a lei não exige concurso público para a seleção de trabalhadores dos conselhos profissionais. A maioria dos ministros concordou e ficou decidido que o Conselho não precisa realizar concurso para contratar os empregados. Veja agora como foi o julgamento na Subseção 1, especializada em decídios individuais. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Correia da Veiga, embargos em recurso de revista 115.100 de 2006. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido os embargos por divergência jurisprudencial e no mérito ter dado o provimento parcial para julgar procedente em parte o pedido de continuação civil pública, condenando o Conselho Regional de Odontologia do Piauí na obrigação de abastecer-se de contratar empregados em concurso público. Não participar do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Moura França, Antônio José de Barros Lempignag, Maria Cristina Peduzzi, Ronaldo de Lacerda Paiva, Horácio Sena Pires, Delaide Miranda Arantes e o excelentíssimo senhor desembargador Sebastião de Oliveira. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta em razão da participação do excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo. Tem a palavra o ministro Vieira de Melo Filho. Presidente, eu não sei se o eminente relator se manifestou sobre o voto ou se pretende se manifestar. Bem, o registro que nós temos é de que o senhor excelente já proferiu o voto e proferiu o voto no sentido de preconizar o provimento dos embargos. Mas se sua excelência tem algum fundamento, algum estraecimento a prestar, tem a palavra. Aqui se cuida da... Tem algum... Não, não, abro mão, senhor presidente, sua excelência. Tem a palavra o ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, aqui a questão refere-se a Conselho Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Natureza Jurídica, Contrato Trabalho, Necessidade de Aprovação em Concurso Público, efeitos da nulidade. O eminente relator propõe o provimento parcial da presente ação civil pública e eu estou pedindo vênia para conceder um provimento mais amplo. Diz respeito à inexigibilidade de concurso público para a contratação de empregados por conselhos. Eu sustento, em síntese, que os conselhos fiscais de profissão regulamentada, caracterizado por apresentar autonomia administrativa e financeira, possuem função institucional de zelar pela observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais regulamentadas. Desta feita, não obstante não explorar a atividade econômica, os conselhos em gestão fiscalizam disciplina e coordenam a exploração de determinadas atividades econômicas, razão pela qual a regra assim menunciada, que diz respeito ao 173, parágrafo 1º e 2 da Constituição, lhes é aplicável. De outro lado, inexistente lei criando cargos ou empregos no âmbito dos conselhos de classe. Se autarquias e estritos sensos fossem, a norma deveria ser interpretada sistematicamente com os artigos 48, inciso 10 da Constituição, que determinam ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente, disposto sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. E ambos devem ser analisados também, o 37.2, em cotejo com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alinhado à Constituição, que estaturem e serem de iniciativa do Presidente da República as leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica. A única conclusão, a meu juízo, é que compete ao Congresso Nacional, por meio de lei ou de iniciativa do Presidente, criar cargos e empregos públicos e regulamentar como se dará o seu preenchimento, somente ele podendo determinar quais situações para as quais será exigida a aprovação em concurso, fossem entendidas essas entidades como integrantes da administração pública. No âmbito federal, não mais vigorando o regime jurídico único, abolido pela Emenda 1998, há possibilidade de contratação pelo regime do emprego, nos termos da Lei nº 9.962, de 22 de 2 de 2000. Mas, quanto se trata de conselhos profissionais, não há nenhuma norma criando empregos ou cargos. E muito pelo contrário, o parágrafo 1º do referido dispositivo estabelece que as leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que trata esta lei no âmbito da administração direta, autárquica, fundacional do poder executivo, bem como sobre transformação dos atuais cargos e empregos. Ou seja, não existe no ordenamento jurídico brasileiro lei que crie empregos públicos para os conselhos profissionais. De outro lado, esses conselhos têm natureza de autarquia sui gênese, o que se evidenciou no julgamento da D. 1717, que se considerou inconstitucional o art. 58, cap. de parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Federal nº 9.649, e novamente submeteu ditos entes ao disposto no Decreto-Lei 968, de 69, que no seu art. 1º estabeleceu que essas entidades criadas por leis com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais, que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se desaplicando normas legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral, relativas à administração interna das autarquias federais. Além disso, a emenda da decisão proferida no MS 21.797.9 do Supremo Tribunal Federal, que em tese teria autorizado a exigência de conselho, no inciso 2, estabelece que o não conhecimento da ação de mandato de segurança no que toca à recomendação do Tribunal de Contas da União para a aplicação da Lei nº 8.112.90, vencido relatores ministro Rezeque e Maurício Correia. E a contradição com o inciso 3º, que alude aos servidores do Conselho Federal de Odontologia, que deveriam se submeter ao regime único da lei. Votos vencidos relator ministro Rezeque e Maurício. Na realidade, quando se cuidou do mandado de segurança, que dizia respeito à recomendação do Tribunal de Contas para a aplicação da Lei nº 8.112, o Supremo não conheceu do mandado de segurança nesse tema, ou seja, não o enfrentou. Os votos vencidos é que enfrentaram a matéria no mérito, mas não fizeram a maioria no que tange a solução da matéria. E essa deliberação acerca da submissão de servidores do Conselho Federal da Lei nº 8.112 não houve. De outro lado, o extrato da sessão demonstra de forma inequívoca que em nenhum momento o STF, nos autos do MS 21.7979, decidiu no sentido de por fim a controvérsia acerca da necessidade de concurso para a admissão dos empregados do Conselho. Em decisão monocrática, o ministro Eros Roberto Grau concedeu liminarmente a segurança pretendida no mandado de segurança 26.150 do DJ nº 188, de 29 de novembro de 2006, para suspender efeitos dos acórdãos TCU 12.12, de 2004, 84 e 15 de 2006, por concluir que os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada não constituem autarquias. Para chegar a esta conclusão, partiu da premissa de que os conselhos sustentam-se por meio de contribuições cobradas de seus filiados, inclusive no que se refere a pagamento de trabalhadores não recebendo quaisquer repasse do poder público. De outro lado, surgiu a decisão no MS também monocrática 26.149, em que a ministra Ellen Gray se indeferia a tutela de urgência em razão de defeito de formação de pedido, não obstante fizesse alusão ao MS 21.797, que teria levado o Supremo a decidir acerca da situação jurídica dos empregados dos conselhos, o que na verdade não se dava porque não fora conhecido do julgamento do mandado de segurança em face do ato do TCU. E, de outro lado, entendo que os conselhos não entregam a estrutura da administração pública brasileira, a regulamentação e fiscalização das atividades profissionais no Brasil são desenvolvidas por entidades de caráter corporativo com personalidade de direito público que não fazem parte, de maneira direta, da estrutura burocrática estatal. E essa justificativa se direciona pela opção de não submissão da disciplina das diversas profissões regulamentadas à interferência da administração pública como forma de assegurar a liberdade de exercício profissional. Se entendesse fosse uma autarquia em sentido estrito, poderiam efetivamente os poderes executivo e legislativo interferir inclusive na nomeação e indicação de presidente desses conselhos. De outro lado, não recebem nenhuma verba, nenhuma subvenção que seja de origem pública. E se preserva, sobretudo, a autonomia no exercício da atividade, evitando essa interferência estatal. Por isso mesmo, entendo que, embora sui genes, não compõem a administração pública brasileira. Por outro lado, não se lhe aplicaria, portanto, o capítulo 7 da Constituição Federal, em que se encontra inserida a exigência de concurso público para emprego de cargos e empregos públicos. Acresso ainda que alguns conselhos regionais, à luz do Decreto 47, 48, 16 de junho de 2003, que regulamenta o processo seletivo simplificado, a que se refere ao parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 87, 45, 93, tem submetido os seus possíveis empregados seletistas a processo de seleção para sua admissão. Em face, senhor presidente, dessas razões, eu penso que não há como exigir ou evitar a contratação de empregados pelo regime seletista, porque são entes para-estatais com autonomia e independência, autarquia típica ou autarquia procurativa, porquanto suas características divergem substancialmente das demais, vez que não estão sujeitas à vinculação ou submonação direta ou indireta à ente da administração pública, nem interferência na definição do exercício da atividade profissional. Seus dirigentes são eleitos pelos próprios integrantes da categoria profissional e não nomeados pela administração pública. não recebem recursos diretos ou indiretos do orçamento da União e seus empregados são remunerados com base na arrecadação dentro da própria categoria e os seus cargos não são criados por lei específica, o que seria de exigência para a efetiva intervenção e necessidade de aprovação em concurso público. Há precedentes dessa corte da lava do ministro Valmir, no R.E.R. 6966, de 2006, do ministro Alberto Bresciani, no AGR, a IRR 109040, 13, de 2008, do ministro Pedro Paulo Manos, no R.E.R. 164815, de 2004, do ministro Renato Lacerda Paida, no EDERR 593, 340, 93, de 2005, do ministro Guilherme Caputo, no AIRR 517, 240, 74, 203, e da ministra Maria de Assis Calci, no R.E.R. 269.037, de 2007, refletindo quase que o entendimento de todas as turmas da corte. Além disso, recentemente, o ministro Toffoli, do Supremo, no MS 28469DS, relator que fora em 4 de 12 de 2009, deferiu o liminar para suspender os efeitos do acordo do TCU, que determinavam a imediata demissão dos empregados referidos na inicial, até o julgamento do mérito da ação, que envolvia também o Conselho Profissional. Nesses termos, peço venha ao eminente relator para ampliar o aprovimento e julgar desnecessária a prévia realização de concurso público para a contratação de empregados pelo reclamado e restabelecer totalmente a sentença. Essa é a proposta de voto. E não perca no próximo bloco. Tem a continuação do julgamento e você vai saber qual o papel da justiça do trabalho no CNJ. Não saia daí, a gente volta em um minuto. Até já! Os conselhos de fiscalização do exercício profissional podem contratar empregados sem ter que fazer concurso público. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Aperta a divergência e tomo votos. Senhor presidente, apenas esclarecimento que esse era o meu entendimento também... Muito obrigado. Esse era o meu entendimento também. A mudança de rumo foi apenas a decisão do ministro Toffoli e do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Por isso que houve a mudança de rumo, mas subcensura. Aperta a divergência e tomo votos. Ministro Horácio, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, na terceira turma temos votado no sentido agora proposto pela divergência. Por isso peço vênia para acompanhar a divergência do ministro Vieira de Mello. Ministro Arrozmo, voto, Vossa Excelência. Adiantou o eminente presidente da terceira turma. Essa é a nossa convicção na terceira turma. Votamos unanimemente nessa linha da desnecessidade do concurso público, no caso dos conselhos. E por isso peço vênia ao eminente relator e acompanhe a divergência. Ministro Augusto César. Sr. Presidente, a meu ver, a inexigência de cargos e empregos criados por lei para essas autarquias especiais e a inexigência de que esses empregos sejam regidos pela Lei nº 8.112, em princípio não afetariam a matéria que diz respeito ao provimento desses empregos que essas próprias autarquias criaram mediante concurso público. Em princípio, eu vou pedir vênia a divergência do ministro Pris-Felipe para acompanhar o relator. Presidente, permita só um pequeno ajuste aqui, eu me enganei. Eu estou negando o provimento. Foi o que eu entendi. Eu que entendi, porque o Vossa Excelência vota pela desnecessidade. Desnecessidade de concursos. É que nega o provimento. É um equívoco meu. Eu indago do ministro da Rosa e do ministro Augusto César, também nega o movimento? Presidente, eu nego o provimento ao recurso. Entendo pela desnecessidade do concurso público. Eu acompanho o relator, presidente. O senhor gostaria de acompanhar o relator que dá provimento. Prossigo tomando votos. Ministro Delaide, com o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu voto com o relator e fundamento o meu voto, em fundamento do voto do ministro Maurício Godin, da Igreja Sexta Turma, no processo 50-20-71-2010, de 24 de 6 de 2011. Eu peço vênia a divergência e acompanho o relator. Desembargador Sebastião, com o voto, Vossa Excelência. Eu também entendo que não é necessário concurso, por isso peço vênia a relator acompanha a divergência. Ministro Moura França. Peço vênia a acompanha a divergência. Ministro Bárbara do Veniaghi. Presidente, o aresto paradigma que propiciou o conhecimento dos embargos é da minha labra e nele faço profissão de fé sobre a necessidade de breve aprovação em concurso público no âmbito da entidade de fiscalização profissional. Cito aqui, em reforço à tese que abordei nesse aresto, precedentes desta Corte e do próprio Supremo Tribunal Federal. De modo que, pedindo vênia a divergência, acompanho o ministro relator. Ministro Sobretto Pereira. Peço vênia o relator para acompanhar a divergência, senhor presidente. Ministro Cristina. Peço vênia o relator e acompanho integralmente a divergência, negando o provimento aos embargos. Ministro Renato. Sr. Presidente, assim, tem votado na turma, com vários precedentes, na forma da divergência, com o vênio do relator. Ministro Lélio. Presidente, é atendimento da primeira turma também, no sentido da natureza autárquica anômala ou especial desses entes, que, portanto, não submetem ao regime das autarquias, por força, inclusive, de disposição contida em decreto-lei da década de 60. Eu peço vênia ao emendio relator e acompanho a divergência. Embora a jurisprudência esteja dividida, eu também peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência, voto pela desnecessidade do concurso e proclamo que, por maioria de votos, negou-se provimento aos embargos. Nos termos do voto excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, que lavrará o acordo, vencidos o relator, o ministro Barba Venhaga, o ministro Augusto César e a ministra Delaide. O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. Auxiliar administrativo Patrícia Gomes quer saber. Se um chefe humilha um funcionário em uma reunião, o funcionário pode gravar essa reunião? Isso é legal? Olha, há jurisprudência caundalosa, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto do Supremo Tribunal Federal, dizendo que esta prova é aceita, que esta gravação pode ser feita. Portanto, eu mesmo aqui no Tribunal Superior do Trabalho já julguei legal uma prova, uma gravação feita nesses termos, e essa é a interpretação da jurisprudência, de modo que eu diria que há possibilidade, sim, é possível, sim, a gravação desta conduta humilhante, né, que o empregado ou a empregada se sujeita no ambiente de trabalho. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho, pelo 0800 644 3444. A ligação é gratuita, ou se preferir correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, CEP 70 070 600, Brasília DF. Responsabilidade socioambiental também tem aqui no TST. A Corte desenvolve um programa que vale por dois, promove ações de proteção ao meio ambiente e de valorização das pessoas. Conheça agora a Escola Solidária e os projetos que ajudam o TST a respeitar a natureza. Legenda Adriana Zanotto Fata a empresa poder fornecer uma educação para o seu funcionário, faz parte do crescimento da empresa e do próprio funcionário, acho ótimo. Porque acho que é mais qualificação para o profissional, e hoje em dia o mercado está muito escasso com relação a isso. A gente quer uma experiência melhor e traz tanto retorno para o profissional quanto para a empresa. Os colaboradores do Tribunal Superior do Trabalho têm a chance de se qualificar e até mesmo aprender a ler e a escrever. Essa facilidade surgiu há um ano, com a chegada da Escola Solidária, onde 26 voluntários do Tribunal se revezam de segunda a sexta, sempre no horário do almoço que vai de uma às duas da tarde, para repassar os conhecimentos aos terceirizados. São cursos de inglês, português, espanhol, informática, automação, que ajudam a reduzir o uso de mão de obra, supletivo e até mesmo alfabetização. Quando você vê uma senhora, avó, que não teve a oportunidade de estudar e que chega e fala que não passou da prova, não tem explicação. Então é uma coisa maravilhosa para todo mundo. Ao todo, são 130 alunos terceirizados de diversas áreas do TST, como o motorista Alex, que se reveza entre as aulas de inglês duas vezes por semana e a rotina de trabalho. Como a minha área, eu sou motorista, às vezes quando eu não estou na rua, eu pego os meus exercícios e faço na hora que estou indisponível, não estou na rua. E nesse horário é que eu me disponho para poder estudar. Alex também canta no coral da turma de inglês, que se apresenta nos eventos do TST. Para ele, ter a oportunidade de estudar de graça ajuda a crescer na vida profissional e até mesmo na pessoal. Desde que eu aprendi com elas o inglês, essa semana foi uma satisfação muito grande para mim, pois eu atendi um ministro por nome Jacques Nunes, da França, ministro da França, e ele não se comunicava em português, ele se comunicava comigo em inglês. Então foi uma experiência, uma satisfação muito grande, porque eu pude cumprir a minha missão muito satisfatoriamente, bem e alegre. Então profissionalmente eu fiquei muito realizado. E pessoalmente, uma alegria muito grande no coração em poder estar estudando, te dar um incentivo a mais, um incentivo a mais até de você continuar lutando pelo seu objetivo. Quem quiser participar dos cursos, basta fazer as inscrições que são realizadas duas vezes ao ano. Somente as turmas do supletivo têm inscrições quatro vezes ao ano. E para saber quando vão sair, basta ficar atento aos murais do TST, já que os informativos e folhetos estão sempre lá. Além disso, o TST ajuda na preservação do meio ambiente. Desde 2001, o Tribunal incentiva a prática de hábitos ecologicamente corretos, como por exemplo, a redução do consumo de energia, a reciclagem de papéis com uso frente e verso e reaproveitamento para blocos de rascunho. Faz a coleta seletiva. Por toda parte do prédio tem depósitos específicos para cada tipo de produto e até estimula a plantação de árvores. O Tribunal faz campanhas e sempre dá dicas sobre como é possível ser um parceiro de peso para o meio ambiente. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros, com mandato de dois anos e direito a uma recondução. Os conselheiros têm por atribuição constitucional controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. E para falar sobre a importância da presença da Justiça do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça, eu converso agora com o ministro do TST e conselheiro do CNJ, Carlos Alberto Reis de Paula. Olá, ministro. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no TV TST. Ministro, qual a importância dessa presença da Justiça do Trabalho no CNJ? Giovana, veja só. O CNJ é uma conquista da sociedade, consagrada pela Emenda Constitucional 45, implantada a partir de 1º de janeiro de 2005. O CNJ foi instalado em julho de 2005. Eu digo que é uma conquista da sociedade porque se discutia à época muito sobre um controle externo. E o CNJ não é um controle externo. O CNJ foi criado exatamente para integrar o Poder Judiciário. E integrando o Poder Judiciário, o CNJ tem uma composição muito eclética. Ele tem um grupo de conselheiros que integra o próprio Poder Judiciário e há seis conselheiros que não integram o Poder Judiciário, tecnicamente. Desses seis conselheiros, nós todos sabemos, dois são do Ministério Público, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, dois são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil e dois são cidadãos indicados, um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado. Você me pergunta qual é a importância. Eu poderia dizer o seguinte, uma coisa é a importância que decorre do texto que está inserido no artigo 103b da Constituição. Outra coisa é a importância da atuação do CNJ ao longo de sua história. Então, se o texto da Constituição diz que o CNJ vai cuidar, basicamente, de supervisionar a parte administrativa, a parte orçamentária, a parte financeira da Justiça Brasileira, ou seja, cuidar não só de uma coordenação, mas, sobretudo, de um planejamento, de outra sorte, o CNJ tem como uma de suas missões institucionais fazer com que o juiz efetivamente seja alguém entregue ao serviço da sociedade, evitando esses desíos de conduta. A grande finalidade do CNJ, quanto ao problema de conduta do juiz, eu sempre o digo, não é o problema de punir. A grande finalidade do CNJ é garantir a magistratura em sua integridade e em sua interesa. Quando o CNJ pune algum magistrado, é exatamente para garantir a magistratura à medida que ele preserva a magistratura em sua missão institucional. Ministro, bom o senhor falar em punição. Que tipo de punição hoje o CNJ pode aplicar aos magistrados? As punições, Giovana, são as previstas na Lomã. Nós temos as punições previstas na Lomã de advertência e suspensão previstas para os juízes de primeiro grau. E a partir da aposentadoria de disponibilidade ou aposentadoria de disponibilidade para os integrantes do segundo grau. Nós temos que seguir lei. Nós só podemos punir de acordo com a lei. Então, o que nós fazemos é isso. Mas eu costumo dizer, os olhares todos voltados para essa missão fiscalizatória do CNJ é uma visão reducionista. Porque o CNJ tem um papel muito maior. Se você bem entender que o CNJ está cuidando da questão carcerária do Brasil, se você bem entender que o CNJ está voltando para os precatórios, se você ler os jornais de hoje, você vê o CNJ dizendo que o Centro Educativo de Menores de São Paulo ele não atende às necessidades básicas do processo de reeducação, o CNJ está lá presente. Agora, essa campanha de reinserção do preso no mercado de trabalho, na sociedade, tem surtido efeito, ministro? Qual a avaliação do senhor? Olha, eu acho que é uma campanha ainda embrionária. O fato fundamental é que o preso no Brasil é punido várias vezes. Primeiro, por estar retido, preso, recluso, em condições quase sempre desumanas. E depois, por não ser acolhido pela sociedade, ser discriminado pela sociedade. Agora, é um processo em que o CNJ está se lançando de forma muito positiva e de forma muito determinada. Eu acho que nós temos de encontrar meios, encontrar caminhos para nós fazermos um novo trajeto a esse respeito. Mas, sobretudo, a necessidade de provocar um despertar de consciência por parte da sociedade. Porque, basicamente, Giovanni, isso é um problema cultural. Nós sabemos disso. Agora, ministro, voltando um pouquinho nessa questão do CNJ, quando o senhor foi escolhido para falar em nome dos novos conselheiros, o senhor disse o seguinte, uma justiça sem juízes valorizados é inexistente. Em que aspecto o senhor quis dizer isso? Porque, veja só, a justiça funciona, e se nós temos de entender a justiça, nós, juízes, somos agentes políticos. O que o agente político faz? O agente político é aquele que fala em nome do Estado. Veja só a importância da magistratura. A magistratura é a voz do Estado, no uso de um dos poderes fundamentais do Estado, que é o poder jurisdicional. Dizer do direito ou dizer o direito. Tudo fruto do princípio básico da soberania. Quando eu digo que os magistrados têm que ser valorizados, porque, se eles não o forem, a justiça será capenga. E capenga que ela for, ela realmente deixará de existir. Não tenho a menor dúvida. Agora, qual a avaliação que o senhor faz da justiça brasileira sem o CNJ? Vamos dizer que ele é novo, seis anos de existência. Antes, sem o CNJ e hoje com o CNJ. Para o senhor, o que mudou fundamentalmente com a presença dele? A fotografia que eu tenho da justiça brasileira após a implantação do CNJ em 2005 é muito positiva. Quando eu me manifestei, você fez referência à minha manifestação contra a nossa aposta no dia 23 de agosto. Eu me manifestei naquela ocasião dizendo que o CNJ está vivendo sua adolescência. Uma adolescência precoce. Seis anos não dá adolescência. Mas é que nós, eu digo e repito sempre, nós temos uma grande missão a cumprir. Então, nós temos que ser rápidos, celeres, para podermos cumpri-la o mais rápido possível. Por quê? Primeiro, para nós darmos estabilidade. Para nós buscarmos a homogeneidade dentro do poder judiciário, naquilo que é ponto comum, e respeitando sempre as diversidades dos nossos vários órgãos do poder. Veja só, a nossa justiça tem vários segmentos. Eu tenho, fundamentalmente, eu tenho uma justiça comum, que é a grande justiça, a justiça de todos os estados. Eu tenho uma justiça do trabalho que está presente em todos os estados, através de seus 24 tribunais regionais. E eu tenho uma justiça federal com seus cinco tribunais regionais. E temos os nossos tribunais superiores, não é isso? Mas o fato é que essa justiça, ela tem de caminhar, primeiro, em observância à lei. Segundo, nós temos de concatenar ações. E terceiro, nós podemos caminhar na mesma direção. Dou-lhe um exemplo, se você o permitir. Pois não. Veja só, quando o CNJ estabeleceu metas, o que o CNJ queria provocar? Ele queria provocar uma reacomodação na justiça. Não vou dizer a vocês, como sempre foi dito, partindo de Rui Barbosa, repetindo coisas já ditas anteriormente, que uma justiça tardia não é justiça. Efetivamente, uma justiça que não responde a tempo e hora, passa praticamente a cometer injustiça. Sobretudo, e eu volto para a nossa área trabalhista, veja só, qual é a matéria-prima da justiça do trabalho? A matéria-prima da justiça do trabalho, Giovana, basicamente é alimento. O trabalhador, ele vive, basicamente, ele e sua família, de seu trabalho. Então, nós não podemos fazer com que essa justiça a ser ofertada, que ele tenha o direito, seja tardia. Então, esse balançar da justiça, o CNJ foi o grande, a meu ver, responsável. Sobretudo, vários segmentos, eu citei alguns exemplos, eu poderia dizer a atuação do CNJ até em favela, instalando juizados especiais em favela, como nós temos no Rio de Janeiro. Isso tudo é uma aproximação da justiça à sociedade, que é a grande finalidade do CNJ. Para não dizer, obviamente, como nós estamos cuidando de coisas públicas, é fundamental que as coisas públicas sejam transparentes. A justiça não pode ter muros, a justiça tem que ser uma justiça que se expõe. Ela não pode ser uma justiça de escarinhos. É uma justiça que tem que ser exposta ao sol e aos olhares da sociedade. Agora, você tem dois anos aí à frente no Conselho Nacional de Justiça. Ministro, o senhor acha que é preciso reavaliar hoje a atuação do CNJ? Eu continuo a dizer que aquelas pessoas que atuam, elas têm que estar sempre se reavaliando. Nós temos um grande debate hoje, Giovana. Curiosamente, as coisas surgiram e estão aí brotando. Ora, querida, o CNJ tem que ser compreendido. Primeiro, que eu acho que a questão está mal posta. A competência do CNJ é uma competência que está consagrada no texto constitucional. O tema está provocado perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nós bem o sabemos, por força do artigo 102 da Constituição, é a ele que compete a guarda da Constituição. Ele é o guardião da Constituição. Então, nós temos que aguardar o Supremo falar. Agora, não podemos ser reducionistas. Basta ler o texto da Constituição, que dizer que é subsidiária, complementar, ou primária, ou originária. O tema está entregue ao Supremo, mas reduzir a um único aspecto, a meu ver, é ter uma visão muito míope da função rigorosamente constitucional e fundamental da instituição que se chama CNJ. Agora, em especial, a atuação do senhor nesses dois anos. Como o senhor pretende atuar nesses dois anos no CNJ? Eu pretendo atuar do jeito que eu aprendi a ser magistrado. Eu sou magistrado com 32 anos de carreira, de profissão, e espero levar para o CNJ toda a minha modesta experiência. E espero aprender no CNJ muita coisa, sobretudo a ter uma visão mais abrangente da justiça brasileira. E espero ser fiel aos compromissos que eu assumi, não só quando eu tomei posse como magistrado, mas, sobretudo, perante o TST. Eu sei da importância daqueles que representam a justiça do trabalho, quer eu, pessoalmente, como ministro sindicado para atuar no CNJ, quer o representante do regional, quer o representante do primeiro grau. Nós não somos defensores da justiça do trabalho. Nós somos indicados pela justiça do trabalho, nós somos alguém envolvido na tarefa constitucional que é atribuída ao CNJ. Logicamente, a justiça do trabalho tem os melhores olhos, olhos de carinho e de atenção por nossa parte. Ok, ministro. Muito obrigada pela entrevista do senhor, sucesso no CNJ e obrigada pela participação aqui no TV TST. Obrigado a você. Estamos sempre à disposição. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, hora de conferir a biografia dos ministros da corte. Por ordem de antiguidade, hoje você confere a trajetória da ministra Rosa Maria Weber. A ministra Rosa Maria Weber, candidata da Rosa, é gaúcha de Porto Alegre. Em 1967, foi aprovada em primeiro lugar no vestibular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em 1971, também em primeiro lugar, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais. Foi inspetora do trabalho do Ministério do Trabalho. Ingressou na magistratura trabalhista em 1976 como juíza substituta, classificada em quarto lugar em concurso de provas e títulos, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da quarta região. Em 1981, foi promovida por merecimento ao cargo de juíza-presidente. Na capital gaúcha, presidiu a 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de 83 a 91, com diversas convocações para atuar na segunda instância desde 86. Foi promovida por merecimento em agosto de 91 ao cargo de juíza-togada do TRT da 4ª região, onde foi presidente de 2001 a 2003, após ter sido vice e corregedora regional. Participou do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho na qualidade de corregedora regional e depois de presidente do TRT Gaúcho de 99 a 2003. Foi professora da Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. ministrou aulas no curso de especialização em Direito do Trabalho. Convocada em maio de 2004 para atuar no Tribunal Superior do Trabalho, em 21 de fevereiro de 2006, tomou posse no cargo de ministra do TST. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você, então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho